E agora sim nós vamos conversar Com o Gerson Vassoufi Gerson, bom dia Bom dia Dani Bom dia Ingrid Bom dia a todos que estão acompanhando a CBN Onde você está, Gerson? Hoje eu estou aqui Numa escola abandonada Na construção de uma escola pública Que na verdade está paralisada Aproximadamente um ano no bairro Portal Caio Bar A obra dita pelos moradores Como abandonada está localizada Na rua Luiz Pagani A construção teve início no começo de maio de 2020 E mesmo com reclamações prévias de moradores A obra não foi retomada até hoje Segundo os moradores que eu conversei aqui O local inacabado atrai vândalos Preocupa as famílias E aumenta a criminalidade na região Eu conversei com Edilio Vilhagra Morador do bairro há mais de 16 anos E também comerciante na região E segundo ele o local atrai vândalos E o abandono preocupa os moradores Vamos ouvir E há quanto tempo você vê a situação dessa obra abandonada? Essa obra está abandonada desde o dia 20 de dezembro de 2020 E até agora está só o abandono mesmo Então você me contou que ela começou a aumentar inclusive a criminalidade Como que foi? Quanto tempo começou a acontecer isso? Desde o momento que foi abandonado Até o momento Há muita andarilha dormindo na obra Até colocaram fogo ali Como vocês podem ver E muito furto na região Pequenos furtos É isso Dani Segundo os moradores aqui Colocaram fogo recentemente também Numa parte da construção E o Edilio também contou que a escola Se a escola fosse pronta Ela beneficiaria não só o bairro Caiobá Mas também outros bairros da região E que assim como ele Outras famílias esperam a conclusão da obra Bom, para ter uma resposta Eu conversei Eu entrei em contato com a SISEP A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos E a assessoria da Secretaria me retornou Que em função da disparada dos preços dos insumos da construção A empreiteira responsável solicitou o realinhamento das planilhas feitas pela SISEP Agora a Secretaria está realizando uma revisão Dessa planilha de ajustes de preços E a obra pode ser retomada ainda este ano Dependendo da avaliação Dani Pois é, então não temos previsão, né Gerson? Para resolver esse problema Por enquanto não A assessoria da SISEP me disse que a avaliação está acontecendo no momento E que tem que esperar mesmo o final dessa revisão Para ter alguma previsão de quando eles vão retomar as obras Reforça para a gente onde você está aí, Gerson Oi? Reforça para a gente onde você está aí O local, o bairro, rua Ah, eu estou aqui no bairro Portal Caiobá Na rua Luiz Pagani Certo, olha, então gente Vocês estão vendo aí que o nosso repórter comunitário Está nas ruas de Campo Grande Direto do Portal Caiobá Mostrando os problemas que uma obra inacabada pode gerar Fora essa expectativa da população também Querendo que a situação seja resolvida Então, Gerson Daqui a pouco a gente volta a conversar Obrigada por enquanto Vamos para o intervalo Tá ok, obrigado, Dani CDN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Unigran Capital Parceira em todos os momentos Venha para melhor Unigran E Saraiva de Resende Conheça em Campo Grande A construtora acima das expectativas Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti